Agora a gente mostra a bronca de moradores e comerciantes com um vizinho da Avenida Terceira Radial no setor Pedro do Vico. Ele fez um lixão na porta de casa. É quase impossível imaginar que atrás da montanha de lixo que invade a calçada em frente a estilote na Avenida Terceira Radial tem um barracão onde moram duas pessoas. Os comerciantes e vizinhos do local reclamam que o morador é um acumulador e que o lixo traz diversos transtornos. A verdade não é reciclador, ele é acumulador de lixo, porque reciclador, recicla, faz os trens corretos. Ele não, ele vai pegando os lixos da rua inteira e vai acumulando aí. É rato, barata, isso é um perigo para a gente. Às vezes tem cliente que vem deixar o carro aqui, vem arrumar o carro, não deixa com medo de pegar fogo. Além do mau cheiro que atrai insetos e ratos, os plásticos e latas acumulam água, ambiente ideal para o mosquito da dengue. Eu trabalhei desde 2014, em 2018 eu peguei zika, fiquei uma semana de cama. A Gersilene e a Eucine são donas de um restaurante e uma lanchonete que ficam perto do local e dizem que a sujeira tem causado prejuízo. Às vezes o cliente quer encostar e fica com receio, né? Porque fede, as pessoas jogam lixo. A gente mexe com o frango assado no final de semana, às vezes as pessoas até param para comprar, mas quando vê o lixão, vai embora. Os vizinhos reclamam que nada é feito por parte da prefeitura e que o problema tem mais de 10 anos. Inclusive, o local pegou fogo mais de uma vez. A gente tentou falar com o senhor Ubaldo para saber por que ele juntava o material. Ele não quis gravar a entrevista. A prefeitura, onde esteve aqui, moço? Esse aqui é meu trabalho, eu não estou roubando, não. A assessoria da Comurg disse por telefone à nossa produção que vai fazer uma operação de retirada do lixo, mas que ainda deve definir a data. Já a SEMAS informou que até a próxima quinta-feira vai disponibilizar equipes para fazer o atendimento e dar assistência à família. A Secretaria Municipal de Saúde informou que os agentes de endemias já estiveram no local várias vezes para eliminar focos do mosquito da dengue. Segundo a prefeitura, as equipes estão monitorando a situação até a solução definitiva.